encerao no,Gное queen again Usando essa merda, sinto meu euforia Vi a mão já ta fria Sem Reporting mano, Mega Gear Os mano, eu falo Can Baby, mega não se envolver Droga pra matagonia, não tem pra onde fugiu Fuma no espinafre, vira o Popeye Tentando fazer minha mente foca Copo de Hennessy, só pra minha voz rouca Hiperfoco quando ela me toca Tô viciado e não sou nessa droga Também no jeito que ela rebola O cana passou e sentiu a marola Ela é sargaz e escondeu a coca Antes fosse o refri O meu som ela quer reprisa Me adora e pede kiss Confio nessa bitch Por isso nó desenrola Toco ela igual Ela é minha hoe Isso é marro No meu jeito quando eu topo essa bala Destravamente no sexo Desse jeito ela nunca dosou Nova droga, viciei nessa burro Minha pupila nunca mais dilatou No meu ouvido a morte sussurrou A adrenalina Sempre me consome A minha pupila Me vi dilatando É rotina Sempre trago na mochila Uma seringa Isso já virou último Usando essa merda, sinto uma euforia Minha mão já tá fria E mano, te mando uma guia Te mando uma noiva longue Baby, é merda não se envolver Droga pra matagonia Fuma no espinafre, vira o Popeye Tentando fazer minha mente focar Copo de Hennessy, só pra minha voz rouca Hiperfoco quando ela me toca Eu vou te dar um abraço E eu vou te dar um abraço A CIDADE NO BRASIL